Bom dia, amados. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de passar essa mensagem que Deus falou conosco hoje para a glória do seu nome. Preste atenção, porque é algo muito forte que Deus falou. Preste atenção. Glória a Jesus. O Senhor já está agindo no Brasil, mostrando os traidores da pátria. Deus vai trazer, irmãos, tudo à tona. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque, amados, o anjo do Senhor, o anjo da morte já está na terra com a espada do Senhor. A espada do Senhor está luzindo a rabaxuricanda, a lamanaya. A fiada de manai, chuide, couva, a lamanaya. E vai rodear os quatro cantos da terra essa espada. Vai decepar todos aqueles que não estão em contato com o Senhor, mas estão com falsidade. Dizendo que estão servindo ao Senhor. Mas tudo é som, é falsidade. Rebaxuricanda, alabaxai, turianda, alamanaya. E essa espada está rodeada. Deus me mostra agora essa espada do Senhor. Deus me faz sentir na minha alma, no meu espírito. Que essa espada do Senhor está rodeando os quatro cantos da terra. Oh, rebaxuricanda, alabaxai, turianda, alamanaya. Decepando tudo o que for mal. E hoje o anjo do Senhor se coloca de pé. Ramaxuricanda, alamanaya. Como se colocou no jardim do Éden para proibir a entrada de Adão e Eva. Ali naquele jardim, quando eles pecaram ao Senhor. Remanay, chuide, couva, alamaxai. Deus proibiu a entrada deles através do anjo. E esse anjo hoje está de pé, se colocando de pé com a espada na mão. Remanay, churianda, alamanaya. Hum, roura, baixuri, canta, alamanaya. Essa espada também, remanay, chuide, canta. Está desembanhada para aqueles que pregam a palavra de Deus. Somente com interesses materiais. Remanay, chuide, couva, alamaxai. Estorquindo as pobres ovelhas do Senhor, diz o Senhor, remanaya. O dia mau vai chegar para a vida deste povo. Como diz Mateus, capítulo 6, versículo 34. Nós não sabemos qual o dia mau. Mas o dia mau está chegando para aqueles que estão agindo com mentira na terra. Para enganar o povo de Deus. O dia mau vai chegar. Rô, rebalabaxai. E ele pega qualquer um de surpresa. Deus, pelas suas madrugadas, está visitando as cidades. Aleba, churi, canta, alamanaya. Nas caladas da noite, com o chicote nas suas mãos. A estalando, remanay, chuide, couva, alamaxai. E muitos desobedientes cairão por terra. Através das chicoteadas da espada do Senhor, remanay, como valente e desvalido na guerra e derrotado. Assim serão aqueles, ah, que fazem as coisas de Deus somente por interesse. E a Bíblia diz, ah, dos que habitam na face da terra e fazem o povo de Deus errar. Rema, churi, canta, alamanaya. Ah, dos que retaliam os soltos sem motivo, remanay, chuide, canta, alamanaya. Olha, querido, o dia mau está chegando, remanay. O dia mau que a Bíblia fala. Nós não sabemos qual é esse dia mau, mas ele está para chegar. Vai chegar. E a espada do Senhor está nos rindo. Ela vai cair sobre muita gente. Reba, churi, canta. É sobre o Congresso. É sobre todos aqueles que fazem o mal perante os olhos do Senhor. Oh, reba, churi, vai. Churi, canta, alamanaya. Que você creia que você não creia. Você não precisa ouvir se você não crê. Porque reba, churi, canta, alamanaya. As coisas espirituais é para quem é espiritual. Reba, churi, canta, alamanaya. Aleluia. A Bíblia fala que muitas igrejas hoje estão se tornando o trono de Satanás. Oh, rabá, churi, canta, alamanaya. Mas o Senhor diz no teu dia. Está chegando. Deus está irado com este povo. Oh, reba, alamanaya. Com esse sistema de religião. Recanto, leba, churi, canta. E só Deus pode agir. Reba, alamanaya. Churi, canta, alamanaya. A espada de Deus vai cortar para lá e para cá. Ela está levantada. Aleluia. A espada está de pé. O dia mau vai chegar. Porque os homens têm procedido mal perante os olhos do Senhor. Assim como Deus enviou um anjo lá em Jerusalém, remanaya, churi, canta, para destruir. E estava junto à eira de Ornã. Ha, reba, churi, canta. E Davi contemplou que o anjo estava entre a terra e o céu. Remanaya, churi, canta. Com a sua espada desembanhada para matar todo o reba, churi, canta. Todo o povo. Ha, reba, churi, canta. Com a espada na mão. Estendida. Davi viu a espada estendida, luzindo. O anjo do Senhor ainda está de pé com essa espada. Luzindo. Afiada. Para. Cortando. Oh, glória a Deus. Aleluia. E os anciões cobertos de pano de saco. Aleluia. Se prostraram sobre os seus rostos e adoraram ao Senhor. Aleluia. E Davi disse, Senhor, mas sou eu que pequei. Foi eu que fiz este mal para aqueles que fazem o mal. O dia mal vai chegar. Remanaya. E ele disse, eu pequei aos teus olhos. O dia mal chegou, Senhor. O dia mal chegou a Davi. Reba, churi, canta. E seu povo, amados. Aleluia. E seu povo também. E Deus mostrou o anjo de pé com a espada reluzindo na mão. Amado, Deus está muito. É calado. Mas ele está agindo. A sua espada está agindo. Aleluia. Ela vai cortar. Aleluia. Para lá e para cá. Aleluia. Deus é fiel. Cadê o amor do meu povo? Diz o Senhor. Cadê o amor do meu povo? Que diz ser o meu povo. Porque muitos me lombam com os lados. Mas estão fora de mim com seus corações. Aleluia. Diz o Senhor. Os seus corações estão longe de mim. O Senhor diz. Eis que a minha espada está de pé. Reba, churi, canta. Prepara-te. O dia mau está chegando. Ai, daqueles que habitam sobre a face da terra. Eis que farei espantosa. Aleluia. E se o meu povo se calarem, usarei as pedras para clamarem. Reba, churi, canta. Muitos têm se calado e não têm falado. Mas se se calarem, eu usarei as pedras para que falem, para falarem. Mas os sinais irão seguir. Ah, reba, churi, canta. Os sinais irão seguir no céu. Sangue, fogo na terra. Reba, churi, anda. Lava, churi, canta. Lamanaya. E o Senhor diz. Aleluia. Reba, lava, churi, canta. O homem. Ah, não viu. Nem. O que o homem não ouviu. O que o homem não viu. É que Deus tem preparado para aqueles que amam ao seu nome. O que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração dos homens. É isso que Deus tem preparado para aqueles a quem ele ama. Mas o Senhor diz. Aqueles que estão encapados de capa de ovelha. A capa vai cair. Por quê? Diz o Senhor. A espada está levantada. O chicote é para as costas do tolo. Reba, churi, anda. Lava, chaia. Re, manai, chu, indecoba. Ha, remanto, nebaixo, indecanta. Lamanaya. Muitos têm se distanciado. Re, manai, chu, rianda. Lava, chaia. Ha, remanto, rianda. Mas para aqueles que temem ao meu nome, diz o Senhor. Nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação debaixo das suas águas. Guardarei um dos meus. Re, manai, chu, indecanta. Ha, reba, chu, indecanta. Resplandecerei a minha luz sobre cada um deles. Oh, re, manai, chu, indecoba. Lama, chaia. Credes nas minhas palavras e prosperareis. Diz o Senhor. Rabachurianda labachaya. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos. Glória a Jesus. Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, Tu és Deus que fala e que cumpre. Louvado seja o Teu nome para sempre, Senhor. Eu Te bendigo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. Meus amados irmãos, aí está uma palavra de Deus. Eu estou cortando o vídeo, fazendo mais pequeno, porque muitas pessoas têm preguiça de ouvir o vídeo todo. Então, eu vou dividir em duas partes, ok, irmão amados? Para que todos possam ouvir e saber o que Deus faz, o que Deus está falando. Deus possa trabalhar em cada um de vossos corações. Como eu já disse, esse canal é um canal espiritual, só aceita quem é espiritual, quem não é espiritual não aceita. Nós respeitamos a opinião de todos e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não deixe, irmão, de deixar seu like, seus comentários e ativar seu sininho também. Para quando tiver vídeo novo, o YouTube possa avisar você que há um vídeo novo para que você possa ser edificado na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe em nome de Jesus nesta manhã. Amém? Graça e paz. Shalom.